Ela não está localizada no rio, e o rio está baixando, o rio está baixando, e aí você não tem oportunidade, olha lá, e as vitórias regras floridas, ela tem flor ainda, então daqui uns 10 dias ela vai subir, vai ficar só o botãozinho, e está aí as vitórias regras, as vitórias regras está ali, para vocês fotografarem, o comandante vai fazer uma paradinha aí, para fotografar lá na frente da vagação, pega lá, meninas e meninos, ali na frente, é melhor, o comandante está tentando entrar cá, como eu falei para vocês, há um mês ali atrás, estava lindo, o comandante chegava bem certinho, mas, como o rio baixou, já tem aí quase um metro e meio de barran, como dá para chegar mais perto, mas o comandante está chegando ali, olha lá, a flor da vitórias regras, ela nasce branca, depois ela fica rosada, amarela, perdão, e volta perto para morrer, tchau, tchau, e aí